Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje se inicia mais um vídeo do quadro Semana para Youtubers. Essa semana está sendo exclusivamente para dicas e ideias para os Youtubers, tanto iniciantes quanto que já estão nesse rumo há muito tempo. Então, hoje eu vim te dizer como o seu vídeo ter mais visualizações. Então, acompanhe o vídeo até o final para você entender tudo e conseguir que o seu vídeo vá muito longe do seu padrão. Então, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal aqui embaixo, ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e também ativa as notificações para sempre que postar o vídeo dessa semana de Youtubers, você acompanhar todos, beleza? Chega de roça e se você quer assistir, fica amigo! Bom, gente, para o seu vídeo ter mais visualizações, você precisa ter um título que chame a atenção do público, do que acontece naquele vídeo. Nunca coloque no título ou na thumb aquilo que não acontece no vídeo, porque as pessoas vão ver que é um conteúdo fake e vão se inscrever no canal de vocês. Então, é muito importante que vocês sempre tragam a verdade, mas com um título que chame muita atenção e uma thumb que chame a atenção também. E para vocês saberem como vocês podem colocar um título bom, vocês podem usar o Thub Buddy, que é uma extensão para o notebook, que é muito bom porque quando você digita ali o título que você quer, ele vai te dando notas se o vídeo, se o título está bom, enfim, ele vai te dar notas e você pode sempre colocar os melhores títulos no seu vídeo. Eu já estou usando essa plataforma e é muito, muito boa, eu gostei bastante. Infelizmente, a extensão tem que ser paga para você ter essa liberdade de títulos, porque se você usa, a plataforma não paga, ele funciona certinho, mas tem coisas que ele não vai dar nota porque vai estar bloqueado por conta que não é pago. Mas já é uma ajuda muito grande, né? Outra dica também é vocês sempre colocarem tags nos vídeos de vocês, é muito, muito importante vocês colocarem tags. Para você que não sabe como colocar tags nos vídeos, basta você entrar no YT Studio e editar o seu vídeo e lá embaixo vai estar lá escrito tags, você vai colocar as suas tags e isso é muito legal porque o Thub Buddy também te ajuda a colocar as tags que tem a ver com aquele conteúdo, então é muito importante, tá gente? Porque ajuda o seu vídeo e para outras pessoas que querem ver aquele tipo de conteúdo, quando a pessoa pesquisa também no YT vai aparecer o seu vídeo ali se você colocar as tags, então é muito importante também que você coloque tag nos seus vídeos. Como eu disse lá no começo, ter uma Thumb que também chame a atenção. Para você que não coloca Thumb nos seus vídeos, eu acho importante vocês colocarem, porque Thumb é uma coisa que chama muita atenção. Quando a pessoa olha o teu vídeo, ela não vai olhar o título primeiro, ela vai dar de cara com a Thumb. Então a Thumb também tem que ser muito chamativa para que impressione o público, para que eles possam ali ver a Thumb, ver o título e querer entrar no seu vídeo e ver até o final o vídeo. Também é muito importante uma edição legal nos seus vídeos para as pessoas continuarem do começo até o fim. Uma edição bacana ou uma fala bem estruturada, entendeu gente? É muito importante também que você saiba falar com a câmera. Por exemplo, eu estou aqui explicando tudo para vocês, olhando para a câmera. Imagina se eu ficasse aqui. Então gente, vocês têm que ir lá. Então, ó. Então eu não estou aqui jogadona conversando com vocês. Eu estou aqui com uma postura, conversando com a câmera, direto na câmera e tendo uma fala boa. Se você erra as falas, não tem problema. Lá na edição você pode cortar, você pode ajustar tudo o que você quer. Então a edição também funciona. Tem gente que não usa a edição para nada, porque não sabe editar. Eu também não sabia editar. Minha irmã que editava os meus vídeos, mas hoje em dia eu sei editar. Sei fazer minha própria thumb, sei fazer tudo isso que eu fui crescendo, fui amadurecendo e fui aprendendo. E gente, isso é tão fácil de você aprender. Hoje em dia existe tantos aplicativos para você editar seus vídeos, sua thumb. E também o YouTube dá toda essa ajuda para você de tutoriais de como editar seus vídeos, de como fazer thumb. Então use a plataforma para o seu canal também. Então é muito importante que você também saiba utilizar o YouTube não só para postar vídeos para o seu canal. Mas também usar para aprender a crescer, para editar vídeo, para fazer thumbnail. Enfim, tudo isso é muito importante. Essas foram algumas dicas para incentivarem a vocês a ter um desempenho bom no YouTube. Para vocês conseguirem crescer um pouco mais, pelo menos, as visualizações. Porque tendo visualizações, automaticamente vai ter um número de pessoas maiores que possam se inscrever no seu canal. A pessoa pode se ver em você e pode se inscrever no seu canal. E, gente, com isso vocês vão longe, entendeu? Então sempre ter tudo isso que eu disse para vocês, desde lá da thumbnail, do título, como uma fala boa, bem estruturada, como um vídeo legal, uma edição legal. Então tudo isso faz parte, gente. A pessoa tem que ficar vidrada no seu conteúdo, tem que ficar vidrada no seu vídeo, por um número maior de segmento. Ou seja, a pessoa vai ter que ficar ali assistindo, assistindo, assistindo. A gente sabe que tem a opção de adiantar um pouquinho o vídeo, apertar duas vezes, que vai mais 10 segundos. Gente, você tem que fazer que a pessoa não faça isso. Você tem que fazer que a pessoa fique ali no seu vídeo, você falando, 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 e ela ali, vidrada. Tudo isso é muito importante. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês cresçam aqui no YouTube. Deixem aqui também ideias de vídeos para mim trazer para vocês. Também deixem aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o seu feedback. Que eu vou adorar ver. Eu sempre leio todos os comentários e estou sempre respondendo vocês, tá bom? Me segue lá no Insta, no Vlogs Oficial, que eu estou sempre postando stories, fotinhos novas para vocês. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!